Música Pega a mão Pegou 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 E tem um la mochã, tem um la mochã! Pegou-me. Aplausos 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 Ele bateu um dois Ô Her, não vai ser inveja de Deus não, viu Her? Não fique com inveja de Deus não Pera aí, Che Pegou Tirou Socar Bola, Bola, Bola Bola, Bola Vou jogar Vai no Brasil Aplausos 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 Não se inveja de Deus não, viu Tiago Você não sabe não Aplausos E aí, meu Deus! E aí, meu Deus! Perdeu! Ai, meu Deus! E aí, meu Deus! Agora é brincadeira, mano. É, pô! Entendeu? Ah! Nervoso, quero contar nervoso. Tá isso aí, viu? Tô chato. Só tem, ó, Gabriel, Sissi, só o outro, ó. É, Gabriel e o Nilo, aquele lá também, aquele... Vai dar um tapinho, vai entregar, vai entregar, vai entregar, vai entregar, tô dizendo... Quem é agora? É Sissi, agora. Esse cara vai fechar o jogo, entendeu? Fechar o jogo. Vai! 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 Obrigado.